A decisão da Justiça Federal saiu durante a noite desta terça-feira. O ex-presidente da Getop, Jaime Rincon, continua preso. Ele e Márcio Garcia de Moura tiveram a prisão temporária convertida para preventiva. Já o filho de Jaime Rincon, Rodrigo Godoy Rincon e Carlos Alberto Pacheco Jr. tiveram a prisão prorrogada para mais cinco dias. E Pablo Rogério ganhou a liberdade e disse à nossa equipe que é inocente. É uma investigação da Polícia Federal e ao final ficará aprovado. Tendo em vista que os outros envolvidos foram decretadas novas prisões, foram prorrogadas. Eu quero deixar claro que eu nunca estive com nenhuma das outras pessoas, não conheço e nunca estive pessoalmente com nenhum agente público e nenhum agente político.